Olá, amiguinhos, tudo bem? Estamos com saudades da gente, né? Direto do bunker, de volta aqui ao canal. Estou aqui, tá um frio desgraçado aqui em Curitiba, e graças a Deus eu tenho aqui meu gato cachecol, né? Ou como vocês querem chamar, Paco, a câmera está para lá, tem que olhar para eles lá. Enfim, a gente está aqui se esquentando da melhor forma possível. Este ambiente aqui será o meu novo escritório, barra, não sei, quarto de leitura, alguma coisa do gênero. Então vocês podem ver, tenho várias placas aqui de USB que vão virar móveis, que vão virar mesa, que vão virar qualquer coisa, e, enfim, essas obras começam neste final de semana. Finalmente, né? Mas até a coisa que não está pronta 100%, vamos gravar o Direto do Bunker daqui. E o que é o Direto do Bunker, se você nunca assistiu, é onde eu comento e trago algumas notícias relacionadas ao mundo da fotografia ou curiosidades em geral, que eu acho interessante de compartilhar com vocês, belezinha? Bom, Paco, então vamos começar com as notícias, Paco, hein? Vamos começar com as notícias. Agora o Paco saiu, então vamos lá. Daqui a pouco ele volta. Bom, a Sony essa semana lançou a monstruosa A7R Mark IV. A Mark III, se não me engano, ela tinha 42 megapixels de resolução, essa tem 61. Então com 61 megapixels, cara, eu não sei qual que é o tamanho do arquivo em RAW que vai vir dessa câmera, mas prepare os seus HDs. Outra coisa que eu achei muito interessante é que ela vai fazer foco contínuo no olho, tanto para foto como para vídeo. Ela faz, segundo as especificações, 10 fotos por segundo, tem que ver em quanto tempo que o buffer dos cartões enche, né? Fazendo monstruosas 60 megapixels, 10 fotos por segundo. Mas eu achei muito interessante também, eles fizeram, melhoraram a ergonomia dela com um grip maior, que é uma coisa que muita gente que trabalha com Sony reclama. Se você trabalha com a Sony para vídeo, você geralmente está num tripé ou está num stead, mas quem faz foto sempre reclamou do tamanho da câmera, porque ela é muito pequena, então não é muito ergonômica. Então eles aumentaram esse grip, também melhoraram os botões, a ergonomia dos botões, os acessos e tal, e segundo eles, melhoraram também a vedação para chuva, umidade, poeira, etc. E isso me interessou bastante, porque esse é um dos pontos nos quais eu acho que a Sony é muito fraca, para o tipo de trabalho que eu faço, e muitos fotojornalistas, eles têm essa ressalva com a Sony, porque aparentemente ela é muito fraca. Bom, outra coisa é que você tem um crop aí de 1.5 ou 1.6, dependendo da resolução que você for filmar em 4K, e não tem 4K 60. O que mais? Agora, o que realmente me interessa, do ponto de vista de fotografia, é a questão do Dynamic Range dela. Então ela tem 15 pontos de Dynamic Range. Como é que fala isso em português? Latitude e disposição. Pronto, obrigado. A latitude e disposição dela é de 15 pontos. Isso é coisa pra caramba, se realmente ela entregar isso. Ah, e outra coisa, né? Não fosse já bastante os 60 megapixels de resolução, 61 megapixels de resolução dela, ela também tem a função de Pixel Shift. Então, ela mexe o sensor um pouquinho pra cá, pra lá, pra lá, pra cá, tal, tal, tal. E aí você tem um arquivo gigantesco, eu acho que dá 240 megapixels, um troço monstro. Bom, a câmera que tinha a maior resolução antes dessa era 5DSR, né? Que já tem um tempinho, acho que ela é de 2013 ou 2014, que foi muito utilizada por fotógrafos de estúdio, né? Em moda, produto, esse tipo de coisa. Mas aí até no Instagram fiz uma provocação ontem, né? Se essa câmera, essa Sony nova, ela vai ser a destruidora de câmeras de médio formato ou a destruidora de câmeras RED, ou câmeras de cinema, em geral. O Paco está arranhando alguma coisa aqui atrás. Eu coloquei isso por colocar, porque eu acho que nenhuma nem outra, né? Se você já trabalhou com uma câmera de médio formato digital, você sabe que a diferença de qualidade de imagem para um sensor menor é muito grande, você tem aberrações óticas e outra coisa. Geralmente, câmeras de médio formato digitais, o filme como era antigamente, você usa quase sempre o diafragma muito fechado. Você trabalha com f11, f16, f22. Por quê? Você faz foto em estúdio, né? Elas sempre foram usadas muito para estúdio. E aí, as câmeras de médio e grande formato têm desempenho melhor do que câmeras de menor formato, como o APS ou o U35, né? Então, não, não acho. Até tem um vídeo do Carl Taylor, eu vou colocar o link na descrição, onde ele compara a Sony E7R III com uma racioblada H6D, né? De 100 megapixels. Mas você vê que as diferenças de nitidez e tal são muito grandes. Enfim, e câmera de cinema, então, pelo amor de Deus. Sempre que eu vejo vídeos que comparam celulares ou DCLRs ou mirrorless com câmeras de cinema, não, gente. Se você já trabalhou com uma ARRI, se você já trabalhou com uma RED, não, 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 chega, não, 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 não. Na especificação, pode até ser que seja parecido, mas na prática são coisas muito diferentes. Isso não quer dizer que a câmera seja ruim, ela tem uma série de vantagens que, por exemplo, câmeras de médio formato não possuem, como esse foco e ISO elevado e tudo mais, então, depende da missão que você tem, você vai escolher a câmera certa ou não, beleza? E também do seu bolso, porque as câmeras de médio formato são bem mais caras. Aí, outra coisa, você gostou desse papo de mirrorless e tal? Quer saber mais? Você acha legal que eu faça um vídeo falando sobre isso? Deixa aí nos comentários, quem sabe eu faça um vídeo falando um pouquinho mais sobre as mirrorless, as diferenças com as DCLRs e outro tipo de câmera, tá bom? Bom, aí a Sony fez esse seu e-todo, lançou essa câmera e a Hasselblad fez o quê? Hold My Beer. Ela pegou e lançou uma edição especial da 907X que comemora os 50 anos da missão Apollo, né? Então, é um... Basicamente, acho que é uma câmera médio formato mirrorless ultra compacta, né? Então, você tem um back digital que pode ser acoplado em câmeras de médio formato antiga, série 500, série V, série H e série X, né? Da Hasselblad, e você pode usar esse back digital agora, moderno, de 50 megapixels na tua câmera de 40, 50 anos atrás, não, 40 não, é 40 anos atrás, como essa que eu tenho aqui, vamos ver. Então, basicamente, o quê? Eu posso pegar essa minha câmera que tá até descolando o couro aqui, eu posso tirar, né? Olha o tamanho do sensorzinho, né? E aí, eu posso usar essa câmera, posso usar o mesmo sensor, o mesmo back digital e pronto. Vou lá e fotografo com a minha camerazinha, que é uma maravilha. Então, isso é muito legal, tem muita gente rica que vai comprar. Se eu tivesse o dinheiro, eu comprava, eu não sei ainda quanto vai custar isso. Enfim, se o seu bolso estiver de acordo, você pode ter um back digital ou um sistema, né? Já daí você pode comprar o corpo, que é o mini corpo, é o corpo mais fino do mercado fotográfico, e você usa as lentes da Hasselblad, agora modernas, né? E falando em missão Apolo, né? Sim, 50 anos da missão Apolo, então eu separei algumas curiosidades referentes à fotografia da missão Apolo. Vamos lá. Então, sim, a câmera foi a Hasselblad, ela desenvolveu o sistema especificamente para a missão Apolo, porque existiam alguns desafios, né? Dos quais a gente pode falar temperatura, então a temperatura no sol era altíssima, na sombra era baixíssima, você também tinha radiação e você também tinha o problema de não poder usar nenhum tipo de lubrificação líquida, porque isso ia evaporar instantaneamente, né? Então, eles tiveram que sair com alguns recursos, as câmeras eram alimentadas à bateria, o case era todo fechado, cada câmera, eu acho que tinha um back aí, um magazine, né? De 70 fotos, que era uma coisa de louco, porque normalmente faz 12, né? E a Kodak fez um filme especial para a missão, eles nunca revelaram que tipo de químicos foram usados, como que funcionavam, mas tinham filmes coloridos e filmes preto e branco. Então, foram quatro câmeras na Apolo 11, algumas ficavam dentro do módulo lunar, uma ficou com o Buzz Aldrin, que foi o cara que ficou dando volta na Lua, agora o Pato quer voltar, peraí, voltou? O Paquito voltou aqui. E uma ficava colada no peito do Neil Armstrong, que, de acordo entre eles, ele era o melhor fotógrafo, então quem cuidou da fotografia foi o Neil Armstrong. Então, não só foi o primeiro a pisar na Lua, como foi também o fotógrafo oficial, o primeiro fotógrafo lunar, né? Foi o Neil Armstrong. A câmera não tinha visor, não tinha espelho, né? Então, quanto menos coisa para estragar, melhor. Mas tem umas questões ópticas ali, até porque o cara não podia olhar, né? Não tinha como ele olhar com o capacete. Então, elas estavam com a velocidade de 1 sobre 250, o F era 22, então, tipo, hiperfocal, para tentar pegar tudo em foco, né? E eles fizeram vários treinos para acertar sempre a exposição, tentar enquadrar, né? Pegar a manha, mais ou menos, da câmera, porque, como eles não tinham como enxergar, era bater a foto e torcer para que tudo tivesse saído certo. No total, eles fizeram 1.407 fotos, né? A maioria foi colorida. Eles ficaram 21 horas na Lua, propriamente dita. Bom, e também a lente tinha um filtro polarizador, né? Isso é o que sabemos a respeito do equipamento usado na missão Apollo. E também as câmeras tinham um revestimento de prata, né? Que era para trabalhar melhor com a questão da temperatura. Agora, Paco, se ajeito de um jeito aqui que não me arranhei, tá bom? É... Eu sabia que ele ia fazer isso. E outra coisa, eu estava lendo uma matéria que 1 a cada 4 ou 5 brasileiros acredita que o homem não foi para a Lua. Você é um desses? Deixe seus comentários. Eu já sei que tem gente aqui no canal que defende, assim, vigorosamente a ideia de que o homem não foi para a Lua e que é tudo uma grande conspiração. Inclusive, neste final de semana, eu estou indo numa palestra onde um cientista aqui da Federal do Paraná participou do projeto Apollo. Nós temos uma pessoa aqui que participou dessa farsa. Eu conto para vocês depois as novidades. Bom, agora falamos de câmeras poderosas e câmeras que foram para a Lua. Vamos falar das câmeras mais populares do mundo, que são as câmeras dos celulares. Mas vazaram as imagens, os mockups, na verdade, do iPhone 11, porque as empresas que fazem as capinhas de celular recebem esses mockups e aí pronto. Todo mundo já fica sabendo como que vai ser o iPhone. Ele tem um esquema da câmera, um quadradinho, que tem três lentes e o flash, que é a coisa mais horrível que eu já vi. Eu ainda estou achando que isso é piada, que a Apple não vai fazer um negócio tão feio num celular que custa mil dólares. Mas, enfim, também falando de celulares, temos os que estão sendo celulares super queridos entre os fotógrafos, porque a câmera realmente é incrível, que é o Huawei P30 Pro. Mas a linha, em geral, dessa empresa, que possivelmente eles vão ter que vir com um sistema operacional novo, porque o Trump tretou com eles, tretou com a China, e aí nenhuma empresa americana pode fazer negócios com esse fabricante de celular. Então, eles falaram, tá bom, tá bom, beleza, a gente faz o nosso. Então, provavelmente eles vão lançar o Arc OS, que ele funciona em tudo, funciona em TV, em celular, em computador, porque eles também têm linha de computadores. Então, eles não podem mais trabalhar com a Microsoft, com o Windows, etc, etc. Então, lógico, existe uma questão sobre o 5G, que está por trás dessa polêmica toda, e existem também questões de segurança. Enfim, é uma treta pesada, né? E aí vamos ver o que vai acontecer, se vocês vão vir com um sistema operacional próprio, ou se a Google vai fazer pressão para não perder a conta, né? Enfim, veremos, né? Se você tem um P30 Pro aí, deixe nos comentários como é que o seu celular vai funcionar daqui uns meses. Continuando, vou tomar um mate aqui para espantar o frio. Agora estamos falando em celular, vamos falar de aplicativo de celular do mais popular para fotografia, que é o Instagram. O Instagram aboliu o like, né? E tem gente achando que isso é para que tenhamos um mundo melhor, e para que você não fique tão estressado com quantos likes ganha sua foto e tal. Bom, eu acho que Zuckerberg e amigos não estão nem aí para a sua saúde mental, ou para como o mundo está se sentindo, se você fica se comparando com as Musa Fitness, com os Muso Fitness, e nada disso. Eu acho que eles querem realmente ter ferramentas para vender mais, para vender, na verdade, alcance, né? Então, você vai ter que pagar para que as pessoas vejam o teu conteúdo, e enfim, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas isso não tem nada a ver com saúde mental e ter um mundo melhor. Desculpe, alguém tem que falar as notícias duras também. Continuando agora, já que estamos falando de internet, de aplicativo e tal, agora é um momento curiosidade. Tempo atrás, saiu no podcast do Joe Rogan, que é meu podcast favorito, teve uma entrevista com o Bob Lazar. Bob Lazar, supostamente, trabalhou na área 51, com propulsão, ele tinha acesso às naves alienígenas que estão na área 51. Hoje estamos falando de missão Apolo, naves alienígenas na área 51. Esse programa está com teorias da conspiração a mil, né? E o que acontece? Acontece, um cara, depois de ouvir esse podcast, assistiu o podcast dele, fez um evento no Facebook, dizendo que é para Storm Area 51, ou seja, é para a galera invadir, chegar de galera na área 51, pular cerca e salvar os ET, basicamente. Acontece que existem várias placas que, se você ultrapassar a área 51, força letal será aplicada, e eu acho que eles não estão brincando com isso. Mas se eles não fizessem isso, eles testam mísseis, eles testam armas pesadas ali, deve ter mina, deve ter de tudo. Então, acho que não é uma boa ideia tentar invadir a área 51. Mas, enfim, né? Você iria no Storm Area 51? Eu iria, certeza, certeza. Eu ia parar na frente da grada, ia voar o pombo guerreiro, para conseguir imagens dos discos voadores que os americanos têm em sua posição. Bom, e para encerrar aqui o nosso programa, gravado de uma área muito mais secreta que a área 51, eu vou fazer a sugestão de canais de fotografia para você que acompanha esse canal, e acho que você pode conhecer outros canais que trazem conteúdos diferentes do meu, ou canais que eu acho que mereceriam muitos mais inscritos do que eles têm hoje, belezinha? Então, vamos lá. O primeiro canal é do meu amigo Sérgio Bus. O Sérgio Bus, ele era guitarrista. Se você é do mundo da música, esse nome até é familiar. Você fala assim, esse cara não tocava com o Steve Vai? Sim, é ele mesmo. Ele é fotógrafo hoje. E é um baita fotógrafo, um grande amigo meu. Ele criou um canal no YouTube e ele está trazendo conteúdos muito legais de bastidores, sabe? De bastidores, de trabalhos e tal. E o foco dele, como é um cara muito criativo, acho que ele está trabalhando muito essa questão sobre o processo criativo, que eu acho muito, muito interessante. O último vídeo que ele postou, ele fez com o fotógrafo Josh Rose, que eu não conhecia, ele é de Los Angeles. É um cara que fotografa em filme, meu, além de outros formatos e tal. Mas ele tem um trabalho sensacional. Então, link na descrição. Confere o trabalho do Sérgio. O segundo canal é o do Ronaldo, que é o 35mm. E, digamos, eu me identifiquei bastante com esse moleque, porque quando eu comecei a fotografar, eu fazia muito dessas coisas que ele faz. Ele pega lá um carrinho na chuva, e bota o carrinho em várias situações, testa a lente, ele faz do estúdio numa garagem. Tipo, o moleque se vira. E eu acho que ele fotografa super bem. Ele faz experimentações. Então, isso eu acho muito, muito legal. E não é uma coisa que fica só falando de equipamento, 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 equipamento. Sabe? Tipo, o moleque fotografa. Isso eu acho muito bacana. Então, vale a pena que vocês conhecerem. Se você não conhece, passa lá no canal do Ronaldo. Link na descrição. Bom, e finalmente, o último canal que eu vou indicar pra vocês é o do Caio Braga. O Caio, ele fala muito também sobre esse processo fotográfico, sabe? Sobre essa questão também da... Ele traz algumas coisas técnicas, tipo o uso do fotômetro, aplicação de LUT no Lightroom e tal. Então, é um canal que começou aí faz pouco tempo e eu gostei muito do conteúdo dele. Acho que vale a pena você passar por lá e se inscrever e seguir o canal dele. Antes, para dar uma outra passada... Bom, então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais um Por Dentro do Bunker. Segunda fase. Se você gostou, dá seu like, compartilha esse vídeo e todas aquelas coisas mais. Belezinha? É isso aí. Tá passando um avião em cima do bunker. A gente se vê na próxima. Tchau! 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 Tchau!